Adoração Vem de dentro do Seu peito, verdadeira adoração Adorar a Deus, com o coração quebrantado Vai estar sempre ao Seu lado, com toda a salvação Jesus, quero Te adorar, o mais profundo do meu ser Meu Deus, meu Salvador, meu Rei Enquanto vida eu tiver, vou manter a minha fé Vou estar sempre de pé Vai estar sempre ao meu lado O povo foi crucificado Jesus de Nazaré Ele é o autor da fé Mora no meu coração Adoração Até com Deus a comunhão Ser fiel ao grande Deus Mesmo em meio à aflição Adoração Não se faz de qualquer jeito Vem de dentro do Seu peito Verdadeira adoração Adorar a Deus, com o coração quebrantado Vai estar sempre ao Seu lado, com toda a salvação Jesus de Nazaré Jesus, quero Te adorar, o mais profundo do meu ser Meu Deus, meu Salvador, meu Rei Amor Enquanto vida eu tiver, vou manter a minha fé Vou estar sempre de pé Vai estar sempre ao meu lado E por mim foi crucificado Jesus de Nazaré Ele é o autor da fé Morando no meu coração Jesus, quero te adorar Mais profundo do meu ser